No vídeo de hoje eu vou começar uma série onde eu ouvemos ser capitão pirata e a gente vai comer uma fruta muito secreta e muito forte Eu vou virar um super dragão, isso mesmo, mas então não esquece de apoiar se você deixar o like em 3 segundos E comentar a palavra One Piece, eu vou dar aquele coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 E o super mega 1, conseguiram? Então agora fica com o Bita super legal e mega divertido Tá, eu também tô com fome, você também tá, não tá? Eu não tô com fome, eu tô morrendo de fome, Trevinho Então vamos parar nessa ilha aqui então logo, senão dois piratas não conseguem ficar bem, não é? Eu já tenho certeza, tem alguns piratas ali na frente Você é um morador da vila só, Vinho, relaxa Será? Tô sentindo cheiro de pirata Cheiro de pirata? É, eles vão tomar banho Eu acho que é a gente É, será que ela tá tão perdida assim? Bom, faz 5 dias que a gente tá no mar, né? Então... Faz até que sentido Tá, esconde os paratré, Trevinho, eu tô com medo, se for morador Uh, olha só, um barco maior Ah, tá escondido, tá no meu bolso Mas Trevinho, olha pra lá O que foi? Tem a marinha ali no horizonte Ah, tu tá com medo da marinha? Relaxa, não tem problema não É, a gente já tá tão conhecido por enquanto, né? É, qualquer coisa é só a gente esconder nosso chapéu É verdade, né? Vamos entrar então Essa daqui não é aquela ilha como que é? É... É... Eu sou o capitão 1 e você é o capitão 2 Pronto Tá, e quem que são a nossa tripulação? A gente tem que descobrir ainda Mas isso a gente vê outra hora Vem, vamos comigo aqui Tá, vou ver e te aviso Eu tô escutando barulho de cidade aqui na frente Será? Eu tô com fome Hum, é bom mesmo, hein? Nossa, ó, prova esse suco aqui também, ô, filho Você quer pedir mais alguma coisa? Ah, deixa eu ver Tem carne, será, Trevinho? Ah, se vocês quiserem eu posso aprontar uma carne pra vocês Olha, toma aqui, ó Seria bem útil Aprontar uma carne pra nós que vai ser muito gostosa, hein? Hum, olha Hum, que bom, gostoso Come, come, come Pode comer tudo Eu tenho bastante dinheiro ainda pra gente comer Eu tô cheio já, Trevinho Pode comer cheio se quiser Hum Tá, ó, ó, é o seguinte, ó Se você quiser tem um desse suco que é maravilhoso, de verdade Ah, madeira Ó, deixa eu comer esse bolinho também Saia daqui Você também Saia daqui E roubar Tá, ok Aí, tipo assim Se você quiser a gente pode pedir duas carnes pra levar, sabe? Saiam da minha frente agora, vocês A carne seria bem bom Saiam da minha frente Tá achando que é que é? É, é, dá bem, cadão, culpa Tá achando que é que é que é que eu tenho medo do Ceia? Ceia grande, mas não é dois Como assim vocês dois piratas ousam desafiar o Capitão Kizaru? Sabe em quem está mexendo? Eu, você, um dia, o rei dos piratas Não, ele é o Almirante Kizaru É, o Almirante Kizaru, vocês ousaram me desafiar, é? Eu não tô nem aí pra... Não, 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 não Dois piratinhas inúteis Não, 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 não Desafiando Corre, 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 a gente vai escapar A gente vai escapar Pois bem, vocês ainda hoje vão estar em Impel Down, seus dois insolentes Reparem-se Ah, mas ele tem cara de bobão Cara de bobão, eu sei, mas o sorriso... Relaxa, eu vou te enfrentar, eu vou ganhar de você Ai, eu ouvi agora O que aconteceu? Onde a gente está? Espera, que lugar extra, viu? Ei, quem vocês estão aqui, hein? Fizeram alguma besteira? Eu falei pra você não ser folgado com aquele Almirante Foi você que zoou ele Ah, eu só falei que ele tinha cara de bobão Espera, vocês zoaram o Almirante? O Almirante, de verdade? Era o que zaro Ai Quieto, quieto, fica quieto Ei, vocês me tiram daqui Não falam, ouvi Ai, ai, vocês dois são aqueles dois idiotas lá do bar, não é? Se você não me tiram daqui, eu prometo que eu vou acabar com você Que pena Bom, vocês já estão a caminho e a rota de Impel Down Logo, logo, chegaremos lá e vocês terão o destino de vocês Me segura, me segura, me segura, me segura Ai, ai, quiseram falar besteira pro Almirante Kizaru, não é? Agora lida e com as consequências, piratas imundos Ô, vice-almirante, vem pra cá A gente tá com os carregamentos de Smile pra cá, vem cá Ah, tá, só um minuto E vocês? Fiquem comportadinhos aí, tá legal? Ô, vice-almirante Já está com as duas entradas, né? Hum Foi verdade Pode deixar que eu vou falar pra eles deixarem um cantinho bem especial pra vocês, Impel Down Para de joar eles, Trevinho Você tá su... Vocês estão ferrados lá em Impel Down, hein? De falar que foi vocês? Você ouviu o que ele falou antes? Carregamento de Smile? Smile com aquelas frutas novas lá que o Kaido tava fazendo um tempo atrás? Então, a gente tem que arranjar algum jeito de conseguir elas Pra gente conseguir escapar daqui Ah, tá, e como a gente vai escapar daqui, Trevinho? Ah, a gente tem que ter um plano de fuga Hum, pensa, pensa, pensa Pensa, 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 pensa Pensa, 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 pensa Ah, talvez Ou a gente fazer uma saídinha aqui atrás, talvez Atrás da cama Tipo, cavando, você fala? É Ah, talvez demore, mas dá pra tentar Ah, o que que tá acontecendo aqui? Ah, piadinhas, piadinhas Isso, isso, vai fazendo buraco Calma Calma, vai assim, ó Parece que vocês tão vendo alguma cordeira ali em cima do teto Olha lá, Trevinho Deixa eu ver, deixa eu ver Boa, 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 boa Continua você agora, continua você Eu vou mudar essa porta aqui que vai dar pra gente sair, pera Pronto, acho que assim tá bom, ninguém vai notar Será que não, Trevinho? Não, eu só vou ter que tirar essa parte de baixo aqui É o seguinte, ó Pera, eu tenho uma ideia, ó Vai lá, vai lá Isso Isso Tá, passa Ninguém tá olhando, calma Isso, isso, isso Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí Bom, a gente tá aqui atrás Tu tem um bloco pra tampar isso aqui? Você sabe que ele não vem pra mim, né? Tá, eu vou colocar assim, ó Mas espera, eu tenho uma ideia, isso aqui é madeira, Trevinho Ah, boa Você pegou? Ah, só tampar agora Tá, ó, menino, isso pode sair por aqui, ó Vamos ver o que tem aqui atrás Opa, tem um... Olha, agora sim Uma espadinha Uma espadinha, um monte de coisa, agora sim, hein? Tá, pelo menos a gente não tá em desvantagem agora, Trevinho Duas espadas, nas duas mãos agora Ah, bora, bora Vamos usar o estilo de duas espadas, né? É o jeito, né? Será que não tem mais ninguém aqui? Tem, tem, eu tô vendo, eu tô vendo Tem cara ali A gente vai ter que acabar com todos eles muito rápido, entendeu? Antes de se alarmar Mas será que a gente aguenta? Vamos ir devagarzinho Hum, homens, e aí? Como é que tá o carregamento de esmaio, hein? Serviço alminante? Ah, tá tudo bem A gente deixou no baú aqui, guardadinho Hum, tá legal Então tá tudo ok, não é? Não tem nenhum problema até agora Tá tudo certo As contagens tá certa também Ninguém se meteu pra pegar e nem roubar nenhuma, né? Não, e são seis prisioneiros, né? Pra empeldar, não são? Tá, interessante Então, beleza Fiquem de olho, tá legal? Fiquem de olho aqui E não deixem ninguém chegar perto Tudo bem, vizão mirante Nós temos que chegar lá Com todo esse carregamento Com esses prisioneiros em példau Tudo bem Tu ouviu? Tá aqui nessa sala Esses bairros Vamos entrar então Vou quebrar aqui, trevinho Tá, a gente tem que ir rápido, entendeu? Eu derrotei um Calma Pera, tem algum barulho aqui acontecendo Vai, 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 vai Acaba com ele Pronto, falta mais um Pronto Calma Cadê os smiles? A gente tem que achar Tá, tem muita coisa Tem muita espaço Aqui, trevinho Cheio de smile Mas qual é qual agora? Tá A gente tem que ter sorte, né? Você sabe que se a gente der errado A gente vai rir pra sempre, né? Tá, eu vou pegar várias Deixa eu sentir qual que será a melhor Eu vou pegar várias e vou vender várias É caro isso aqui? É claro que é Todo mundo quer uma fruta artificial Vou vender Então pega Porque a gente vai pegar um bairro mal grande pra nós É, mas agora a gente tem que ver qual que vai ser a nossa fruta, Trevor Qual é a boa, hein? Você vai comer? Acho que eu vou comer Você comeu, eu como? Tá, mas é o que a gente tem que escapar daqui A gente tem que ser sorte Geralmente é zoando, não é? É, geralmente são zoando, sim Tá, vamos lá Três Dois E manda pra dentro Tô zoando Tô zoando também Ah, filho, eu ia zoar você Ah, eu ia zoar você Tá, poder Vai Bom, geralmente Esse é um defeito da zoãs, Trevinho Como assim? Bom, eu já ouvi falar que A zoãs tem meio que uma vontade própria E já que elas são frutas feitas em laboratório A gente não vai saber usar na hora Ah, que legal A gente vai ter que estar em perigo pra saber usar Então a gente vai ter que tentar escapar daqui, basicamente, né? Ah, sim Mas a gente vai ter que se colocar em perigo pra saber utilizar elas Tá Então Tá na hora de sair daqui Tá bom Então Preparado? É, preparado eu acho, Trevor Eu confio na gente Vamos lá Ei, escapou Ei, sai daqui Ei, vamos lá, vamos lá Nossa Nossa Que poder é esse que eu soltei Boa Os poderes não vêm Ove O que foi? Você tá voando Eu tô O que? Escaparam? Homem, peguem eles Como assim voando? Você tá com asas Espera, você é a Fênix E eu tô Espera, essa puta não é do Como que é? Do barba branca? Não é possível Que da hora Que maneiro Eu sou barco a Fênix Vício almirante Ai, seus insolentes Como que deixaram eles escaparem E ainda pegarem as frutas Vocês não passam de uns idiotas Me carrega, ovinho É o único jeito que acha que eles escaparam aqui Eu não sei te carregar Como que eu vou lutar com esse cara? Ele é forte Sai, 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 eu vou te curar Vem cá Cura, cura, cura Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Cuidado Sai, raquinha Sai, pai Do meu amigo Sai É, tu vê que a gente é uma tripulação de pirata Com dois capitão Não, não, não Vocês não podem me derrotar Vocês como assim nem sabem usar as frutas Cuidado, ovinho Ele usa o raquinha a espada Eu tentei bater em você Tem alguma coisa impossível Não bate No meu amigo Ai, Gravinho Ai, Gravinho É um dragão Que louco É um dragão? Eu sou tipo aquele É um gol Tipo Tipo o Kaido Que louco Ele é parecido com o Kaido Não é possível Espera, se eu ficar irritado Será que eu dou trovões também? Cuidado, Drago Ele me paralisou Gostou? Ah, mas eu não vou deixar barato isso Pera, pera Que eu tô Sei lá E agora? Onde que eu solto isso? Solta Solta nesses caras aqui Embaixo, sei lá Que louco Pegou nossos companheiros Que estavam ali Eles não estavam mais ali Eu acho Escapado Bom, já que agora A gente tem duas voas A gente tá muito poderoso Sabia, né? A gente tem que escapar daqui Agora, eu acho O que é bom É que eu e você Consegue voar, né? Então a gente vai Vamos escapar voando De uma vez por todas Eu prefiro essa forma Híbrida aqui Combinou com você Vai A gente é um dragão E uma fênix Agora ninguém pode nos parar Primeiro passo É a gente conseguir Um barco caro Já que a gente tem Essas wans Vamos vender todas Essas smiles E ficar rico E milionário Aqui nesse mundo Verdade, Trevin Se pra gente Vem a fênix E a fruta do Kaido Imagina as outras Como que tem A gente podia fazer Em vez de vender A gente pode fazer Basicamente Um bando pirata Tudo com essas frutas Cada um com um poder Diferente Com essas wans E quem sabe Ou eu Ou você Pode virar um Yonkou no futuro Quem diria Que você provocar Aquele almirante Agora vai falar Que é sua culpa Que a gente Tá forte Será que ele conseguiu Será que aquele tritão Conseguiu Ai, 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 ai Se não Eu fingo Eu fingo Aí vai ser Vai ser diferente A gente ia ser dois Capitão Vai, vai Vem logo Vem logo Ah, ai, ai, ai Ele me roubou Pronto Agora você tá salvo, cara Que bom que você conseguiu Eu sempre confiei no Tritão Eu sabia que isso ia ser bom Interessante, você estava lutando aqui Contra os caras da marinha, não é? A gente tava escapando deles, na verdade Mas eu vi tudo lá do mar Quando eu tava observando vocês Vocês são muito fortes Tipo, eu sou um dragão e ele é uma fênix Mas depois que a gente comeu uma... Uma fruta Ah, vocês comeram isso? Bom, eu vou deixar vocês em paz agora Eu não queria atrapalhar vocês Que tal ele entrar pro nosso bando? Você é forte Entrar pro bando de vocês? Ele é um Tritão, ele deve saber o tal cara ter Tritão E vocês nem tem bando, né? Vocês são só dois Qual é o seu nome? O meu nome é Fael Fael? Hum, boa ideia, hein? Ele podia entrar no nosso bando Porque, ó, você pode comer uma smile Pra ficar forte assim Espera, eu comer uma smile? Essa aqui é uma das mais poderosas que a gente já viu Mas você vai perder a habilidade de nadar É Mas eu sou um Tritão É, você vai respirar, mas não nada não É Ai, agora? Será que eu como ou não como? Vai, come de uma vez, vai Hum, tá legal Se eu entrar, então Pro bando de vocês Eu tenho que comer a fruta, né? Ai, que poder Será que ele vai pegar? Eita Olha lá Ele virou um... Eu tenho que comer a fruta, né?